Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria você acompanha aqui. E já saiu a terceira chamada para o ingresso no campus de Cachoeira do Sul. Foram convocados ontem 40 candidatos para preencher as vagas não ocupadas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Os estudantes têm até quinta-feira para entregar a documentação necessária ao DERCA, o Departamento de Registro e Controle Acadêmico, e confirmar a vaga. Quem tiver a vaga confirmada será automaticamente matriculado em todas as disciplinas do primeiro semestre do curso. Mais informações você pode encontrar no site da Copervis. O Núcleo de Estudos sobre Emoções e Realidades Digitais promove a primeira edição de um evento que busca trocar informações sobre pesquisas no ciberespaço. Quer saber do que se trata? Veja na matéria a seguir. Seja pelo telefone ou pela internet, o ciberespaço é um ambiente não físico para interações sociais. Você já pensou como a vida na internet influencia a sua vida offline? Hoje a gente tem uma aproximação entre on e off muito maior justamente porque o uso é ampliado, né? Por públicos diversos, então se torna muito cotidiano. O cotidiano é o Facebook, o Skype, o WhatsApp, então é esse uso bem cotidiano. Aqui tem uma quebra, no Second Life tem uma quebra. No ciberespaço, o uso e a forma das relações mudam constantemente. A popularização do acesso à internet também influencia as relações desses meios virtuais. Essa possibilidade de acessar de plataformas que são mais baratas do que um computador com uma superplaca de vídeo, com algo que era muito mais caro, faz com que você tenha também essa ampliação facilitada, em termos de classe social, grupo etário, idosos ou crianças que às vezes até estão se alfabetizando atualmente com a internet. A gente vê vários casos de crianças que aprendem a escrever para procurar no Google o que elas querem, para ver o filminho, então uma ampliação nesse sentido. E também porque as plataformas, além de mais baratas, ficaram mais amistosas, digamos assim. O hardware mais barato, em termos de software, ficou mais amistoso no sentido de mais, entre aspas, humanizado. Pensando nessas temáticas, o curso de Ciências Sociais está promovendo debates, uma série de conversas que acontecerá até dezembro, aqui na sala 2243 do prédio 74A. A ideia é estar promovendo ciclos de debates e discussões através de várias temáticas de temas e pesquisas relacionadas ao ciberespaço pelo olhar das ciências sociais. O primeiro dia de debates reuniu estudantes para a iniciação à plataforma Second Life, além de tirar dúvidas sobre o evento. O evento é aberto para toda a comunidade. Pode chegar e é só vir na palestra ou presencialmente na sala 2243, ou na ilha Strand World, no Second Life. A participação é livre. Os debates acontecem até dezembro. As datas e os temas dos próximos encontros, você acessa na página Debates, Rotas do Ciberespaço no Facebook. O evento é gratuito e aberto ao público. E o Núcleo de Apoio à Aprendizagem e Educação abriu inscrições para o minicurso sobre mercado de trabalho. Podem participar alunos, servidores da universidade e a comunidade em geral. A atividade acontece no dia 19 de setembro, das 8h30 da manhã ao meio de meia, na sala 6 do prédio anexo ao Centro de Educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de setembro, no endereço que aparece na sua tela. Ao final da atividade, os participantes vão ganhar certificado. A UFSM recebe hoje e amanhã o Grupo Infantuna de Música Folclórica Portuguesa. Hoje, o Infantuna se apresenta em Palmeiras das Missões e amanhã em Santa Maria. A promoção é da Pró-Reitoria de Extensão por meio do programa Vivo Campus, em parceria com o Consulado de Portugal. O Infantuna é um projeto, é uma tuna acadêmica na cidade de Viseu, em Portugal. Eles vêm ao Brasil agora, no mês de setembro, para uma série de atividades e foi oferecido através da vice-consul Adriana Ribeiro, a nossa universidade, o trabalho do grupo. Eles são aproximadamente 40 egressos das universidades, já são profissionais liberais que atuam em Portugal e que, dentro da tradição das tunas acadêmicas, eles se reúnem com objetivos específicos, que têm a ver, basicamente, com difundir a cultura portuguesa e as músicas folclóricas da cultura portuguesa, o fado, as músicas litúrgicas. A ideia básica é esse intercâmbio cultural com os países lusófonos. Basicamente é isso. Então, no Brasil, eles já ganharam, pelo mundo, na Espanha, em Portugal, alguns prêmios já das tunas acadêmicas. Especificamente essa tuna, ela nasceu nos anos 90, por aí, eles se vestem com os trajes de um infante, tem toda uma roupa típica e, por isso, infantuna. O nome dessa tuna se chama infantuna. Eles vêm aqui ao Brasil, especificamente a Santa Maria, no dia 10 de setembro. Anteriormente a isso, eles vão estar em Palmeira das Missões, no campus de Palmeira da UFSM, fazem uma apresentação em Palmeira. De Palmeira, eles vêm para Santa Maria e vêm conosco no dia 10 de setembro, no Teatro 3 de Maio. Toda a comunidade está convidada, é gratuito o evento, podem retirar conosco, na Projetoria de Extensão, os ingressos. E, bom, a gente está muito feliz em receber esse grupo, em conversar um pouco, conhecer um pouco a música, o trabalho deles. A eles interessa bastante o contato com os estudantes, dialogar sobre como se constitui o trabalho das tunas acadêmicas. Então, a gente está com uma expectativa muito positiva para receber esses colegas aí de Portugal. Amanhã, o Infantuna se apresenta no Restaurante Universitário 1, ao meio-dia, e no Teatro 13 de Maio, às 8 da noite. Os ingressos para a apresentação no teatro podem ser retirados gratuitamente na Proreitoria de Extensão, que fica no 9º andar do prédio da Reitoria. A Copervis divulgou ontem os nomes dos candidatos isentos da taxa de inscrição no Vestibular 2014. Para ver se você é um deles, basta acessar o site da Copervis no link Painel do Vestibulando. Lembrando que as inscrições para o concurso deste ano podem ser realizadas até o dia 22. O Vestibular será nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. O Redação TV Campos fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus